Tenho pena de tudo quanto lida neste mundo, de tudo quanto sente, daquela quem mentira, de quem mente, dos que andam pés descalços pela vida, da rocha altiva sobre o monte irguida, olhando os seus ignóticos frente a frente, dos que não são iguais a outra gente e dos que se ensanguentam na subida. Tenho pena de mim, pena de ti, de não beijar o riso de uma estrela, pena dessa má hora em que nasci, de não ter asas para ir ver o céu, de não ter esta, a outra e mais aquela, de ter vivido e não ter sido eu. Legenda por Sônia Ruberti